Cadê? Vem, Flavito. Flavinho, vou. Vem, o pão. Aí, Roteiro, aí, Roteiro. Pagodorte! Aí, Roteiro. Como é que é, rapaziada? Pegou a lei, vai chegar aqui, ó. Tremendo fuso e confusão será Que a galera se adica para ver o pê. E aquele caramba nem toma se em minha direção Não sei o que fazer, não sou de brigadão. Lote passar a tua, bicho, cara, é lutador Luta, borra, pesca, comida, rapaziada e julgou Tudo aquilo que coloca, muito é bom A solução não é me desesperar Eu sei que pra ouvir esse eu vou ter que tomar Fale a cada coisa e zon, zon, zon Que alegro de tua, sua harmonia Olha! Olha! Agunguro gato! Olha, Agunguro gato! Agunguro gato! Olha o rei maior, olha o rei maior, olha o rei maior, então É a voz dessa aí Vem, vem, vai fazer outra 160 que você tava falando agora Outra 160 E quando a carreta passa todo mundo vai Vai, 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 vai Eu vou! E quando a carreta passa todo mundo vai Vai, 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 vai E quando a carreta passa todo mundo vai Na moral, na moral, primeiro a gente, primeiro, primeiro Um do ladinho do outro, um do ladinho do outro, um do ladinho do outro Com a harmonia, com a harmonia é tudo Vai humilhar a gente, ó Tcham, 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 tcham Todo mundo rock Tcham, 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 tcham Só mais de fazer o bacio Tcham, 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 tcham Sabia que o... Os Mino Pai O outro do Tcham, 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 tcham Esse cara ninguém se balançar Tcham, tcham, tcham... Tcham, 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 tcham... Oh, Zinofar Oh, Zinofar Oh, Zinofar Um Zinofar Tchan, 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 tchan Vamos pegar uma galera aqui pra gente aqui Vem, vem, vem Vem, vem Eu vou fazer essa Eu vou fazer essa Eu vou fazer essa Só vai ficar a Deco aí na miúda Só a Deco vai ficar na miúda aí Na miúda, Deco, só vai ficar Oh, Zinofar E eu ganho esse hambúrguer Pra que? Pra fazer o que é só E diminui esse eu vou E eu ganho esse hambúrguer Pra esse homem de garoto Ovo de garoto Vamos dar o óbvio E quando o homem é cinza E corote, 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 corote Ovo de garoto Corote, 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 corote Amorinha no chão Corote, 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 corote Corote, corote Ovo de garoto Corote, 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 corote Amorinha! Agora passou